Aí, todinho, esse mapa aí mudou pouco. Esse mapa aí mudou pouco. Esse mudou pouco? Mudou pouco. E melhorou, mudou pra melhor, mudou pra melhor. Quantos mil remake teve no ano? Porra, dois mil? Cara, foi, acho que foram dois mapas... É isso, chat, dois mapas novos e dois mapas remake, eu acho. Esse ano. Eles reformaram o café, eles reformaram... Não, foi outro remake. Eles reformaram o café, parque, canal... Essa porra aí desse parque? Ah, é o parque. Então, os três, eles reformaram os três e lançaram um, é isso mesmo. É... Eu precisava ver os operadores pra lembrar. Reformaram três e lançaram um. Ah, é o cara do FBI lá? Eu acho que é isso mesmo, acho que eles reformaram... Refizeram três e lançaram um. E eles arrumam a rotação, né? Lançaram favela de novo nas casuais. Eles vão... Tem rotação diferente agora, todinho. Rankeds e casual. O jogo tá mudado! Ó, o jogo vivo, né mano? Ah, eles tão cuidando, eles tão tentando. Eu acho que esse racer não pode ser um bom ano pro Rainbow. Ah, não deu. Tá no... Naquele bombinho das drogas lá. Deixa eu ver o que mudou aqui. E em cima fecharam ali. Ah, tiraram aquela parte de trem e virou um monte de escritóriozinho. 10 segundos. Escritóriozão no caso, né? Embaixo eles tiraram a parte do terror e colocaram... E substituíram por uma área oriental. Uma bomba deve... Cara, eu queria trocar meu spawn, mano. Eu peguei um spawn merda. Boa... Caralho, erraram a câmera toda aqui. Na hora que eu ia atirar na câmera, o cara tirou na câmera. Fui eu, perdão no fax. Eu não queria deixar você destruir a câmera. Nossa! Caralho, andar de cima tá total diferente, velho. Repondo o carregador! Vocês acharam a bomba. Caralho, os caras morreram tudo já, mano. Caralho, os caras morreram tudo já, mano. Ah, foi rápido. Risquei muito. Tem um aí onde o twist maloc tá mandando coisa ali. E o sobrevivente. Pessoal, preciso de cobertura! Nossa! Aliados eliminaram as forças inimigas. Se tiver errado esse pulo, dava bom. E aí... Salve, salve, Thiago! TURUM! TURUM 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 TUM 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 O que por nós tivemos? TURUM 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 Eu não fiz nada nessa partida aqui Mas só foi um round ou não, Fax? Fique calmo Não, nesse round, tu falou Eu também não fiz nada não Só morri, só É porque eu dei meio dano no cara Eu ganhei uma assist Eu ganhei uma assist Eu dei uma balinha no maluco Você ainda morreu Nem isso eu fiz Porra, mas morrer é alguma coisa? Precisamos encontrar a bomba É em cima É em cima das drogas, acho É esse mesmo Vigil, mano E eu tô querendo Faltam 10 segundos 5 segundos 5 segundos para a inserção O Claudinho começou a digitar e largou o drone Foi mal O Cauêzão O Cauê Moura tava jogando o Hunter Call of the Wild Não tava? Tava, direto Eu acho que eu vi uma live dele nesse dia do jogo Ah, mano, nasceu todo mundo desse lado aí? Tem alguém aqui comigo? Ah, tem um cara aqui, salada Vai ficar com a bomba Não, não dropa não Fica com o negócio Senão a gente não enxerga as bombas O moleque vai pegar O moleque vai pegar O desativador foi recuperado O tio, o patifo O moleque eu já achei que é o bom Onde que é? Vou marcar Vou marcar Tem uma caveira aí Circulando pela mão Marquei, marquei Mano, Fax Tem uma porrada de gente no caminho aí, mano Pode marretar aí Fazer o entry Ai Puta que pariu, velho Eu dei tiro no patifo Parei, matei ele Parei de atiro Eu morri, cara Mas por que você me matou? Eu queria entender Porque você entrou na minha frente A eliminação foi intencional? Sim Ah, não deu pra botar Caralho Tomei uma visa ainda Caralho, não tô jogando Try harddata Ai Meu Deus Olha isso, velho Ai, entraram Desencarnaram Mas vai tomar ainda Vai tomar Caralho, mano Ai, que merda O mapa da Austrália é do É da última É, não é dessa, eu acho É da anterior, não é? Eu tô muito louco Por isso que eu não falei da Austrália O da Austrália não é o da Nomad Do ano passado? Não? É, o da Austrália é o do Mosey Não, o da Nomad é aquele lá no... Na Arábia, sei lá Na Arábia O Palácio É verdade É verdade É verdade Porra, não vou nem jogar de caveira Não vou ficar perdido, mano Tem um monte de... Eu andei no segundo andar ali Eu não sabia onde eu tava Sério, mano O segundo andar Cheio de bagulho agora Cheio dos bagulho Cheio do bagulho Cheio de bagulho Na marreta 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 Vou pegar minha marreta Mano, quase não bebi hoje Vocês tão bebendo água? No Fax, Toddynho, Chats Eu tô tomando até sorvete, mano Pra me hidratar melhor Esse cara mó errado, mano Eita, travou tudo É isso aí Olha aí o rádio aqui Tentei lutear, mano Nem fudendo É sério? É sério? É sério, mano? Meu Deus, velho Tentei apertar o trecho Pra puxar a faca Jogar a granada na parede, mano Beleza Os caras tão jogando o Rainbow Mas com a cabeça no outro Daqui a pouco o Idris entra aí E começa a tentar dar ult Nos caras Não, tá foda Nossa, mano Eu olhei o rádio e falei Caralho, o Game of the Alliance O mundo te ama Os inimigos localizaram uma bomba Tá foda esse jogo Tá me estragando, mano O Apex esses dias vai entrar na atualização nova Vai vir um monte de mod de jogo Vai vir solo Que? Vai vir solo Vai vir solo, não sei Solo, não sei Mas tem um mod de jogo Maneirá, vou até dar uma olhada Se não vier solo, não adianta, mano É, não é possível Os caras colocaram aquela vez temporária e não colocaram mais Pois é Tem que ver também como é que foi o feedback, né As vezes a gente acha que a galera Quer jogar solo e não quer A gente tá ouvindo uma minoria mais barulhenta A gente incluído, né Galera, galera, toma no banco Como vai? Só os tóxicos Sabe o que eu lembro desse mapa aqui? Eu jogando com esse boneco aí das ilusões Eu fiquei no meio das ilusões Os caras passaram tudo de costas Nossa, eu lembro Foi maravilhoso, caralho Mas sabe o que eu acho, pai? É que passou um ano já Um ano não Esse boneco a gente tem quase dois anos E até hoje eles não colocaram o esquema Pra ilusão pegar a skin do... É, é muito zoado isso E é preguiça, né Porque na real não faz sentido você O boneco não pegar a skin Acabou já? Praticamente Vou de pistolinha Ok, voltou Ok, voltou Achei Aqui, ó Não, eu puxei Eu puxei a câmera Porra, Toddynho Ah, mano Pinei Esse cara é muito burro, mano Patife Patife Eu encontrei o cara Eu puxei a câmera na frente dele Ele me sentou Me ajuda a salada A câmera foi muito boa, mano Toddynho puxou a câmera Se eu correr Logo ao contrário Eu puxei a câmera na frente do cara, velho Ah, não, mano Balança, balança Não cai Quero ganhar esse round Ah, você não morreu, porra, Toddynho Eu fiquei no chão O cara me reviveu Olha só Mas, mano Eu puxei a câmera na frente do cara Do nada Puxei a porra do celular Caralho, tem dois caras Com o nome de estação de metrô de São Paulo Noutro time Sério? É, só que acho que é Anon Masp Anon Masp e Arthur Alvim Qual que é o outro? Arthur Alvim Arthur Alvim Ah, estação de metrô também? Arthur Alvim Eu não sei se é a minha estação de metrô Se é só bairro Eu tô meio confuso Se é CPTM Não sei Agora eu fiquei confuso Estação Arthur Alvim Arthur Qual o seu Arthur? É, Arthur Alvim É, Arthur Alvim Metrô linha vermelha Olha o seu monitor Nossa, o buddy está muito puto Está puto O buddy está muito puto Ah, eu estou de mouze Eu não posso destruir drone Oh, meu Deus Nossa, agora eu fui mesmo Borrão, borrão Se alguém achar o drone aí Me grita Pior que ele estava aqui mesmo Tá não, é uma grama Oh, cacete Fazer que era um drone Não faz que o sol atrapalha Cinco segundos e contando Bom dia, operando Bomba localizada pelos inimigos Peguei um drone Peguei um drone De boa Entrando em ação Caralho, os caras estão tudo mirados aí Tudo na geladinha das drogas ali Inclusive pegou um dos caras Peguei Ih, não tem como dar mais o pique aqui não Oh, bosta Quase que eu tirei no drone que brilha Não, eu tirei no drone que brilha Ai, ai, puta que pariu que eu não vi o cara Aonde, no fax? No, puta, na sala que sai para o salão principal Eu não sei o nome das porra da sala, velho Você fala ali, olha Ele está ali, olha Ah, penei, está aqui comigo Ainda resta um agente aliado Brilha todinho Penei não, eu tirei o morguei Entrou banheiro, entrou banheiro Três banheiros Não sou a direita, aí está na direita Eita porra Ai, penei pra caralho Tem dois aí, um no morgueiro Ah, estava agachado Aliados eliminados Quem é ele aí? Nossa 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 Que tacão Nossa, que bombe horroroso Bom decisivo, vai time Vamos jogar sério aí Porra Vamos, clan Eu, eu believe Vamos, clan Let's go, clan Mantenha a área As bombas protegidas Ah, esse aqui é... Não Oh, tomei esse negócio aqui Toda vez que dá TK, toma isso Ou só estou no proposital Você coloquei É, eu coloquei pra você tomar Se você tentar dar TK em alguém O tiro vai voltar em você É, eu sei Estou arrombado Como é que é isso? É... TK reverso Quando o cara dá TK E você... A pessoa que tomou TK Pode marcar ele E aí ele... Toda TK que ele der Vai... Volta nele Que maneiro Funciona em ranked isso também? Insano Mas é do CS, não é? Não é assim do CS? Não Eu não sei Eles copiaram de algum jogo Esse TK reverso aí Não é, não é Vai dar uma raiva, mano Se você taca essa porra aí Sem querer Se você está trocando tiro O maluco passa na frente Bota a cabeçona E o tiro volta em você Nossa, que raiva É, aí é triste Dá muita raiva Parando pra pensar nisso aí É foda Adicionando mina Adicionando mina Instalando o magnete Magnete ativo Estou recarregando Estou aonde? Está aqui comigo Trocando Estou atrás da mira Aqui Está ali, eu acabei de pingar Onde está o Sledge Ele passou Eu pinei Eles estão no andar de cima Estão do lado de fora Estão comigo aqui Exatamente onde eu estou aqui No nosso andar Ó, o Sledge está lá ainda Foi dois Foi três Boa Eu matou os caras ali já? Matei, matei Limpei tudo Do outro lado agora Do outro lado agora Do outro lado agora Resta um agente inimigo vivo Só um no Manitas Acho que está aí onde eu pinguei Ai Está marcando de fora, né? Tá Eu estourei Sei lá, mano O que aconteceu? Não, a mira está piora nele Ele está para a direitinha Ele está para a direita Agora eu não sei Está para a esquerda Isso é quatro milas Isso é quatro milas Boa É, mano Nós ganhamos Ganhamos, manito Mesmo com muitos memes Mesmo com muitos memes Ai, teve meu cutzinho Pelo menos aí, mano Foi bonito, porra Tadinho voltou como Brabíssimo Tadinho